CAPÍTULO XXIX O IMPERADOR YANGAU A província dourada estava localizada no país chamado Lua Abrazante. A Lua Abrazante era somente um dos 14 países que faziam parte do continente Andros. Cada país tinha a sua peculiaridade e a sua cultura, porém a única coisa que eles tinham em comum, era que todos eles, sem nenhuma exceção, eram governados pela dinastia YANG. O que era ainda mais surpreendente, era que a província dourada não era nem de longe a maior força do país Lua Abrazante. Sendo assim, o último lugar que alguém poderia imaginar que a guarda imperial e o imperador em pessoa fossem aparecer. Era num lugar como aquele. O imperador YANGAU não era conhecido somente por ser o governante de todo o continente. Ele também era conhecido por ser a maior potência e a maior força que a dinastia YANG possuía. Ele era considerado o homem mais poderoso do continente Andros. O Longji e os guardas acataram imediatamente as ordens dos guardas imperiais. Eles se ajoelharam e se curvaram em reverência ao imperador. O exército foi se aproximando e uma imagem foi lentamente se destacando em meio àquela vastidão de soldados. Aos poucos era possível ver que no centro do exército, haviam aproximadamente cinquenta homens, todos aparentando serem escravos, eles carregavam uma imensa plataforma, no centro daquela plataforma tinha um extravagante e luxuoso trono, sentado no trono, havia um homem que aparentava ter vinte e cinco a vinte e seis anos de idade, ele tinha aproximadamente um vírgula noventa metro de altura, seus cabelos eram vermelhos como o sangue, a sua pele branca, macia e sem nenhuma imperfeição, o mais impressionante eram as suas púpilas, que eram vermelhas e incandescentes como brasa, ele usava um manto imperial, vermelho, bordado com fios de ouro, um pelo branco como a neve cobria toda a gola do manto e as mais diversas pedras preciosas estavam cravejadas a fim de enfeitar o manto, em sua cabeça, ele ostentava uma coroa de ouro, ainda mais enfeitada que o manto imperial, ao redor do homem havia oito lindas mulheres que o acompanhavam, cada uma delas era uma beldade que possuía uma beleza de abalar os céus. O homem que estava sentado naquele trono, tinha um ar imponente, os seus olhos não olhavam para nada abaixo dele. Nem mesmo as belas damas que o acompanhavam conseguiam atrair a sua atenção. O olhar dele era reto e a sua aura e atitude. Eram de alguém intocável, alguém que é soberano a tudo. Tudo abaixo daquele homem não merecia sequer um desvio de olhar. Ele estava no topo do mundo. A simples presença do imperador Yangao estava sufocando O Longji e todos os guardas do departamento de punição. Um dos guardas cochichou para o outro, como um exército desse tamanho. Chegou até aqui e nós nem mesmo sabíamos que eles estavam vindo. A pergunta daquele guarda tinha fundamento, pois a movimentação de um exército de cem mil homens e principalmente, quando esse exército é na verdade, a guarda pessoal do imperador, era impossível de não ser notada. Quando aquele exército passasse por outra província ou cidade, até mesmo quando ele passasse por um país, as notícias e avisos sobre direção em que aquele exército estava seguindo, correriam rapidamente. Era simplesmente impossível aquilo passar despercebido por qualquer lugar. Asterisco x asterisco Antes que o outro guarda dissesse qualquer coisa, uma espada desceu do céu e perfurou o peito do guarda que cochichava. Calado! Não pronunciem sequer um sussurro. As suas vozes não são dignas de entrarem nos ouvidos do imperador. Um dos guardas que pairava no céu avisou. Após aquela cena, ninguém ousou fazer nenhum barulho, até mesmo as suas respirações eram controladas. Em meio ao som de trombetas e tambores de guerra, o exército finalmente chegou próximo ao departamento de punição. Atenção guarda imperial! Alto! O comando soou e todo o exército parou uniformemente. Tanto Olongji, como os guardas do departamento de punição queriam saber o motivo de aquele exército estar ali. Mas ninguém ousou levantar a cabeça. Afinal, um homem foi morto por causa de um simples cochicho. imagine o fim que alguém teria se levantasse a cabeça e dirigisse alguma palavra para qualquer um dos guardas imperiais. O mistério não perdurou por muito tempo, pois um dos oito guardas imperiais que estavam no ar ordenou. Atenção guarda imperial! A fenda dimensional irá aparecer neste exato local. matem qualquer coisa que venha a sair dela. Há alguns dias, o selo que bloqueava essa fenda foi destruído. Sendo assim, a fenda dimensional foi reaberta. Em alguns minutos, seres de outro mundo deverão invadir o nosso mundo. Nós iremos refazer o selo no momento que a fenda se abrir. Não sabemos a real força do inimigo e nem o número de tropas que virão. Por isso, matem tudo que sair dali. Há vida longa ao imperador. Asterisco Bang! Bang! Asterisco! Os gritos de guerra das tropas soarão, todos começaram a bater os pés direitos no chão e a bater a espadas e lanças nos escudos. Os sons que começaram a partir daquele exército, fariam com que qualquer inimigo se amedrontasse. As palavras do guarda imperial e a demonstração de força daquele exército, amedrontaram todos os guardas do departamento de punição. Alguns deles chegaram ao ponto de defecar e urinar nas próprias calças. Após se passarem quatro minutos, logo atrás de Olongji, o espaço começou a se rasgar. Um rasgo de dez metros de altura surgiu no espaço. O som causado pela anomalia foi estridente, ao ponto de estourar os tímpanos de alguns dos guardas do departamento de punição que estavam próximos. Olongji, que se manteve obedientemente ajoelhado até o momento, sentiu um calafrio na espinha, um pressentimento de que algo de ruim iria acontecer. Deixando de obedecer as ordens da guarda imperial, ele rapidamente se levantou e tentou fugir. Asterisco, svoja, asterisco, antes que Olongji conseguisse se virar e começar a correr. Um par de enormes garras saiu da fenda dimensional. As garras perfuraram o seu corpo e uma risada veio logo após. Rá, 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 rá. Eu já peguei um. Após aquela risada sinistra, o par de garras se abriu, como se o dono delas estivesse abrindo os braços. O corpo de Olongji se partiu em dois. Ele não teve tempo de dar um grito sequer. Rá, 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 rá. O corpo dessa raça é bastante macio, irmãos. Eles podem ser rasgados facilmente. Logo após a voz debochar de Olongji, outra voz soou, será que eles são comestíveis? Vamos logo. Eu estou louco para mutilar eles também. Um enorme bico de águia surgiu e rapidamente engoliu uma das metades de Olongji. Vô, vô, vô. Eles são deliciosos. Rá, 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 rá. O que estamos esperando? Eu também quero comê-los. Os diálogos que saíam da fenda dimensional e principalmente, a cena brutal que acabara de acontecer, fez com que todos os guardas do departamento de punição ficassem paralisados, por mais que eles tentassem se mexer, eles estavam tão tomados pelo medo, que era como se os seus corpos não pudessem mais obedecê-los. Então, de dentro da fenda dimensional, saíram cinco figuras. Os guardas do departamento de punição ficaram ainda mais amedrontados quando viram o que tinha saído da fenda. Somente a guarda imperial se mantinha calma. As cinco figuras que saíram da fenda tinham cerca de sete metros de altura, seus corpos eram cobertos de penas marrons, eles tinham um corpo humanoide, mas todo o resto das suas características físicas, eram semelhantes a uma águia. Elas emanavam um denso poder espiritual e vestiam largos mantos brancos. Os cinco sobrevoaram a fenda dimensional e pararam no céu. Eles ficaram entre os oito guardas imperiais e o restante da tropa. Rô rô! Parece que nós temos um belo comitê de boas-vindas. Um deles disse enquanto olhava para os cem mil homens da guarda imperial. Rá 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 rá! Olha ali! Parece que aquele pequenino ali é o líder de todos. Outro disse enquanto apontava para o imperador Yangau. Eles são muitos. Nós devemos voltar e avisar as tropas. Não? Eles vão entrar a qualquer momento. E também? Veja que está saindo da fenda. Os cinco dialogavam como se não se importassem com as tropas que estavam diante deles. Nesse momento outra águia saiu da fenda. Porém dessa vez, essa águia passou com dificuldade pela fenda dimensional, isso era porque ela tinha treze metros de altura. Ela usava uma armadura de guerra prateada e segurava um cajado que possuía um comprimento de quinze metros. Então ele veio na frente das tropas. Rá 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 rá! Esses pequeninos já estão acabados. A aura emanada pela última águia era muito mais intensa do que qualquer uma das outras águias. Qualquer um conseguiria definir que aquela águia era a líder de todas. Depois da saída do seu líder, as cinco águias passaram o olhar por todas as tropas que estavam diante delas e uma das águias tomou a atitude inicial. A águia que estava no centro apontou o dedo e disse. Você? Dê a ordem para que todos se lindam e talvez, nós seremos piedosos. Curvem-se diante de Horus. O soberano da raça dos alados. O único, imortal e grã. Asterisco Bang. Asterisco. As palavras da águia foram interrompidas bruscamente. Isso foi porque enquanto ela anunciava orgulhosamente o seu líder, um dos oito guardas imperiais que estava atrás dele, avançou e deu um pesado chute na nuca daquela orgulhosa águia. A águia foi lançada a vários metros de distância. Quando ela chegou perto das tropas da guarda imperial, dez homens pularam e cortaram a águia em diversas partes. No mesmo instante, enquanto as outras quatro águias olhavam para aquela cena. Outros quatro guardas imperiais avançaram e chutaram pesadamente as cabeças das quatro águias para baixo. Asterisco Bang. Asterisco. Um enorme estrondo surgiu no momento em que as águias atingiram o solo. O guarda imperial que havia chutado a primeira águia, apontou para as quatro águias no chão e berrou. Não aponte o seu dedo imundo, ou ouse dar qualquer ordem para o imperador.